Já era esperado. O técnico Cristóvão Borges anunciou na noite de ontem a sua saída do comando técnico do Vasco, após goleada sofrida para o Bahia dentro de São Januário no último domingo. O treinador afirmou que a sua saída seria mais benéfica à equipe do que a sua permanência. O time vascaíno conquistou apenas duas vitórias nos últimos nove jogos. Além de perder peças-chave do elenco vice-campeão brasileiro em 2011, como Diego Souza, Romulo e Fagner. Com retrospecto positivo de 41 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, Cristóvão Borges assumiu o comando vascaíno em agosto do ano passado, após o AVC sofrido pelo técnico Ricardo Gomes, e levou o Clube da Colina à segunda posição do brasileiro. Agora, quem assume o comando interinamente é o auxiliar técnico Gaúcho. O técnico recentemente demitido pelo Curitiba, Marcelo Oliveira, é o favorito para assumir o cargo. A maior torcida do Brasil é também a maior do mundo. Segundo estudos da agência de marketing esportivo Gerardo Molina Euroaméricas, o Flamengo tem o maior número de torcedores. São pouco mais de 39 milhões de rubro-negros. Os Chivas do México aparecem em segundo, com aproximadamente 34 milhões de fanáticos. E o seu rival, América, em terceiro com 29 milhões de torcedores. O Corinthians aparece em quarto com 28 milhões de adébitos. E 26 milhões torcem pelos juventos da Itália. E 26 milhões de arro